Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo. Hoje, galera, a gente vai fazer, também vamos fazer aí, ó, as Bíblias, galera. A galera do grupo pediu pra fazer o vídeo da gente fazendo. Os caras tão achando que a gente não dá conta de fazer não, amor. Também não sei. Também não sabe, né, amor? Mas vamos fazer hoje. Não, é a nossa primeira vez fazendo, né? Não. Bíblia é assim. É igual fazer agenda, Jesus? Hã? É igual fazer agenda? Não, Bíblia é diferente. Ah, é diferente, tem o peso da palavra. Tem o peso. Tem. Tá vendo como é diferente? Viu como é diferente? Tem que tá... Pra fazer isso aqui, ó. Eu não ia falar não, mas os caras quando escreverem a Bíblia, a palavra Deus, que a gente é substituído por Deus, mas tinha o nome de Deus lá, os caras se certificavam pra escrever. Então, irmão, pra você fazer isso aqui, já entra em oração. Que não é qualquer coisa... Jejum? Jejum nós não conseguimos, mas já entra em oração. Eu não faço vida, pô. Feijum já era, nós comemos um monte agora. Eu não comi nada, meu bolinho. Cala, eu não comi. Mas você comeu pipoca, safada. Mas 5, 6 pipoquinhas. É, aquelas pipoca gorda gourmet lá. Enfim, galera. Aqui tem um peso diferente do que fazer uma agenda. Porque aqui nós estamos... O peso da tua glória, né? O peso da glória tá aqui... Não, mas não pode zoar. Não tô zoando, você tá falando que tem um peso, o único peso que tem é esse. Não, o peso da responsabilidade de fazer a Bíblia, ué. Por mais que seja uma Bíblia infantil... Se der errado, eu arranco, jogo no lixo e faço de novo. Não tem peso nenhum. É, mas tem que... É diferente. É. A gente tá aqui pra fazer esse negócio num propósito diferente. Ah, é? E, galera, o site que você vai pegar esses arquivos... Deixa eu já mostrar o site aqui, galera. Ô, meu Deus. Cadê? Aqui, ó. É esse aqui, ó. O Claudio mandou pra mim, ó. É esse aqui, ó. R$19,90. No site. Qual o nome do site, meu Deus? Nick Design Digital. Não cadê na ação. Então, galera, vai fazer a Bíblia. Dá uma oral lá pro mano. Pra mano, pro mano, pra não sei quem aqui é o dono do site. Cara, eu ralei pra achar esse arquivo aqui. Aí o Claudio mandou pra mim. Agradeça aí o Claudio. O Claudio é o... Nossa, a gente vai ter que pagar um salário pro Claudio já já lá no grupo, viu? De tanto que ele ajuda a galera lá e ajuda a nós. Ele é o mais rápido. Vai ficar caro esse negócio aí. E eu tenho certeza que o Claudio deve ser a cara de Jesus. Porque se ele é magro e cabeludo... Deve ser, né? Parecido com o Jesus Europeu lá, que o pessoal acha que ele é, né? Enfim. Ah, galera. Só falando... Os vídeos do azulejo ali, tá até impressa ali. Eu tive que excluir. Porque, né amor? Chato, né? Gente que já se foi, já partiu e nós tava postando. Ele até que joga fora os azulejos porque... É. Não, mas é chato, né? Um familiar ver... É ruim, né? Ficar vela. Sim, não, é. Jogou os azulejos fora tudo, mas... Eu tive que apagar o vídeo porque... É... Depois eu pensei... Pô, se fosse minha mãe ali a foto dela, a morta, né? Eu não ia gostar, né amor? Ela viva. Não tá com foto morta, foto viva. Quando ela era viva. Sim, mas assim... A minha mãe já falecida, né? A foto... É, não é legal, né? Então... Sensível a isso, eu apaguei o vídeo, beleza pessoal? Então, eu espero que vocês nos entendam. Então, a galera deve ter pensado... Nossa, o Leandro apagou, nem respondeu os comentários. Mano, eu excluí o vídeo, né? Tirei ele do ar. Porque eu achei que foi melhor. Depois se a família quisesse processar nós, não sei. Ficar meio revoltado com nós. Perder os clientes também, a conta disso. Você ficaria, né? Eu também. Depois eu pensei, eu acho que se fosse comigo... Tudo bem que a gente não foi no intuito, né? A gente foi no intuito de mostrar... O resultado da sublimação. Mas depois eu pensei, ah cara, eu tô... Né? Não é legal. É, não é legal. Então, enfim. Então, a gente vai fazer aqui... Não é de Jesus, não. É. Então, vamos fazer agora o outro Jesus. É, vamos fazer aqui agora as Bíblias. Aqui no caso vai ser pra Manuela, nossa filha. E pro Bernardo, azulzinho. Ai, top demais, hein? A Natália quer fazer diferente, galera? Senão os dois brigam lá, né? Não, o Bernardo não tinha necessidade, não sabe ler? Sim, mas... Só que se eu não fizer pra ele, vai dar ruim. Vai, mas ele já já vai saber. Sim. Ué, tá falando que o menino vai virar um Albert Einstein, irmão. Aquela cabeça daquele tamanho lá, não deve ser à toa, não. Não é verdade? Mas o pai dele é o Natália. Hã? Os pais é o Natália Leandro, né? Mas tem a Manu, né? Teve salvação. Sim, tem salvação, Manu. É inteligente. Aí, galera, estamos fazendo a impressão de quadro. Eu não posso mostrar, galera, porque eu tô terceirizando pros mano aí que trabalham com quadro. Então, eu queria fazer vídeo, mas não posso, né, amor? Não. O arquivo dos outros, né? Mas até a gente tá trabalhando. Voltou, saiu da aposentadoria dela. E a tesoura? A tesoura tá aqui, ó. Bom, enfim. Agora você faz uma... Qual que é o tamanho do arquivo? Fala pra galera. Aqui. Ah, isso aí é a gente que fez, né? Sim, mas fala aí pra galera o tamanho do arquivo aqui ou o arquivo da sangria que você usa pra corte. Então, aqui eu faço um tamanho inteiro. Aí eu corto aqui no preto. Sim, no preto tá quanto? 25. Por 19. 25 por 19. E aqui é 20... Que? 21, né? 23. Por 17. É que eu ainda vi um pedacinho. Ó, a colega aqui não tá com a bunda. É. Galera, esse aqui é o molde T20, tá? Ela não puxa o papel direito, aí ela fala que tá encravado. Olha lá a fila de impressão, galera. Tem pouca coisa, galera. Aqui também tá imprimindo. Tem que alimentar de papel. Agora a Natália vai fazer a lâmina só. Papel de sacrifício. Eu amo fazer isso. A Natália gosta. Não vem não, que você gostava no começo. Você gostava, sim. Nunca gostei. Você ficava vendo as moinhas lá do Instagram. É, pra fazer certo, mas fiquei perdido. Naqueles ateliês bonitinho, tudo bonitinho, com esse negócio aqui. Você falou, achou que ia ser a mãe do... A mãe Doriana. O que é isso, amor? Mãe daquelas propagandas de manteiga de pão. Mãe Margarina. É aquelas mães, amor. Que a vida tudo é dela, é perfeita. Ela acorda de manhã feliz, assim. Aí ela... Qual eu? Isso. Eu acordo assim, feliz. É, acorda. Parece que veio daquela colândia quando ela acorda. Não é... Eu dou bom dia. Já, tá bom. A Natália parece que veio daquela colândia quando ela acorda. Não quer conversar com ninguém. Parece que ela só quer... Acorda. Porque não quer dizer que eu tô com o olho aberto, que eu tô acordada, né, meu filho? Sim. Tu já sabe, já. Não, galera. Hoje de manhã eu não posso nem olhar na cara dela. Não é verdade? Ela dá tchau assim, ela só faz assim, com a mocinha. Nem olha na minha cara, ela só faz assim. Não faz... Não chacoalha, não faz assim. É. Acho que é o mocinho de cristal. É. Bom, galera, vou deixar a Natália filmando lá. Aí, amor, vai filmando aí pra galera. Tá laminando aí. Ensina a galera a laminar certinho. E eu? Não sei. E aí, papilinho? Não sei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu fiz live limpando, mas eu não fiz o vídeo. Bom, agora o que a gente vai fazer, amor? Cortar. Eu vou imprimir os miolos. É melhor você pausa aí porque vai demorar. É isso, você vai cortar esse trem agora? Não, vou imprimir os miolos primeiro. Então vai. Pega mais papel porque precisa desocupar aqui. Bom, galera, agora a Natália coloca o papel sulfite aqui. Tem aí quantas folhas? Ah... Não, quanto você acha que tem? Em bolo. 250 folhas? Em bolinho, coloquei, gente. Aí, galera, é o seguinte, você vai ter que coisar no meio. Mostra pra galera. Vai, ensina você. Tá. Aí você dobra. Deu no meio. Coisa linda. Aí o que a galera faz? Marca essa guilhotina onde fica a marcação. A Natália marcou com fita crepe. Mas daí era a antiga marcação que eu precisava. Agora é a minha guarda maior. É. Agora não tá marcada ainda. É. Mas quando você tiver certinho marca pra... Quando começar as agendas. É quando começar a época de agenda que ainda não é época. É mês que vem. Ó o brilho sumindo. Natália ama fazer agenda. Não, tinha dia, galera, que eu tava vendendo a agenda uma atrás da outra, assim. Aí ela chegava e falou assim. Eu não aguento mais fazer agenda. Não é mais pra vender agenda. Sobe o preço dessa agenda. Eu não aguentava mais fazer agenda. Oi, galera, era até 8 horas da noite, hein, amor, fazendo agenda. Eu tô com tosse. Ah, não percebemos. Não. Eu achei que você tava piscando só os olhos. Não. Pronto. Aí, ó. Aí cortou. Dá a volta. Tamanho A5. Dá a volta. Deixa eu dar a volta. Deixa eu dar a volta. Pronto. Agora você vai cortar ali? As capas? Ah, acabou aqui. Acho que eu vou cortar entre mim, né? Vai. Não demora muito. Nossa, galera, a gente tem TDAH. Você percebe que a gente começa a fazer um negócio? Hora que vê, não faz nenhum, ó. Ela tá com a capa pra cortar. Cartão pra cortar. Cartão pra cortar. Tá? Esse pra fazer não terminei nenhum. Esse aqui tá dois dias já aqui, ó. Ai, eu tô com vontade. Eu não fui com a cara dele. Gente, olha o TDAH aqui, sei lá como é que fala. Tá enxalando forte, hein. Eu não fui com a cara dele. Eu sou assim também. Eu tô fazendo um cartório que eu vou ver. Eu tô fazendo um logo. Aí eu não tô fazendo logo. Eu tô fazendo outra. Aí outra pessoa me chama e começa a fazer outra pessoa. Rapaz, o negócio tá feio, mano. Tá feio. Ó, agora tá pensando na cola. Não, aí tem um azulejo ali que a gente já imprimiu também. Nada do azulejo. Não, e sempre me embrulho, né? Aí acabou tirando o negócio do embrulho e imprimiu o negócio ali pra fazer o quadro. Gente, olha, a coisa tá feia, rapaz. Tá feio. Nossa, se a gente passar na frente do Mahat, que é uma cidade que é um hospital psicológico, a gente é internado na hora, mano. Psiquiátrico. Psicológico. É um hospital psiquiátrico. Ah, qual que é a diferença? Todo psicólogo se acha psiquiatra. Na verdade, o psicólogo, ele só é psicólogo porque ele não conseguiu fazer psiquiatria. É igual a enfermagem, mas os enfermeiros, não falo todos, tá, galera? Mas tem muito enfermeiro que queria ser médico. Não rolou ser médico? Mas preferir Maria. Queria ser veterinário. Ah, tá. Até você ver o cachorro todo aberto, né? Tá acomodando meu? É, ser veterinário, vai. Então vai, galera. Aí, agora cortou as capinhas. Tá reprimindo os miolos ali. Não, o miolo desse arquivo é muito massa, né? Hã? É muito massa esse arquivo aí, né? É muito da hora. Mas enfim, já volta aí, galera. Ela tá cortando aqui. Olha essa. Tô com toque. Essa é covid, viu? Olha, faz uns 15 dias. É, é covid, tá? De covid é quanto? É isso mesmo, 15 dias tossindo. Agora tá pior. Tá. O cachorro louco. Então, agora ela cortou as capinhas. Tá imprimindo os miolos. Olha que terminar de imprimir. E ela começar a fazer as capaduras. Eu volto aí, galera. Não tem segredo, não. É isso aí, pessoal. Terminou de imprimir lá, né, amor? Terminou de imprimir o miolo. Você só vai fazer um? O vídeo? Não. Tem que abrir outro miolo ainda, né? Não. Tá os dois. Ué, cadê o outro? O quê? Ah, é desse tamanhinho? Não. Eu não tenho nada desse tamanhozinho. Essa miseriazinha aí? Não. Cobreu quanto uma bíblia dessa? 50? 50, não. Mas dá até gosto vender bíblia, né? Ele sabe que é uma coisa boa, né? Posso sair para a galera o miolo? É bonito. Será que a gente precisa de uma bíblia dessa, né? Eu. Nóis. É bom, amor. A Palavra de Ciência se renova a cada manhã. Galera, imagina a Natália Pastora. Nem imagine, porque... Não, mas já pensou? Não, é mais normal você ser do que eu. Não, não é normal. Você dá uma repreendida lá, uns aconselhamentos. Eu? É. Imagina a mulher não falar pra mim. Ah, meu marido me traiu. E você fala que... Mete o cacete nele, dá uns palos nele e ele vai embora. Pronto. Resolvido. Mas não pode, amor. Mas não pode, amor. Ah, não pode. Eu falo... Ai, não. Perdoa, moço. Tem. E tu perdoa nada. Perdoa o quê? Perdoa o caramba. Dá uma chinelada nele, né? Dá uma chinelada nele e faz fazer tudo pra fora. E a hora de repartir os bens, pega tudo que puder. Ah, papai. Não, se quiser levar, leva também no seu idioma. Vai embora. Pronto. Lá essa porcaria aí. Essa miséria. É, eu entendi. É, eu também tô vendo. Não, ó. Esse miolo aqui imprimiu esses negócios, essas anotação aqui, ó. Ah, tem duas anotações. Você percebeu, né? Que um é do outro, né? Será? Opa. Olha aqui, amor. Igualzinho. Tem um monte de anotação, ó. Um monte, ó. Ó, essa aqui terminou antes, ó. 132. Essa aqui não comprimiu tudo. Amor, acho que você só imprimiu um. Não, amor. Não imprimiu um só, não. Esse foi o primeiro que eu imprimi. É tudo isso, ó. É. Esse aqui parou, ele parou. Então, vamos ver aqui já. Se você está certo ou não. Parou. Registro. Não, são miolos diferentes. Como assim? Se eu imprimi do mesmo arquivo? Não. Um é 72 folhas, o outro é 52. Agora eu quero laver. São sempre 44 folhas. Acaba com isso aqui, tá certo? Então você só imprimiu 50 e pouco. Ela parou. Vê lá. Vê lá que número parou. 52. Não, não foi. Vê a letra. Vê que número parou. Poxa, mas estou falando. Amor, o impresso, amor. O impresso que ensina você do seu lado. Que número parou? Esse 98 aqui? É aí. 28 para frente. 99. Ah, 99. Ah, 99 não imprimiu o verso. Parou. Parou no 98. Nossa, mas é... Pouquinha foi, né? Ué. Nossa, que dia das crianças tá aí. É um presente legal, hein? Né? Fazer personalizado com o nome da criança. Eu vou falar um negócio, amor. Eu já falei isso para a Natália. Eu vou falar aqui para a galera. Muita gente não dá moral, né? Ah, ele é criança e tal. Eu me converti numa escola... Uma escolinha da igreja. E minha mãe que tava... Minha mãe era professora. Nem minha mãe acreditou. Por que que aceita ajuda? Eu fui lá, levantei minha mão. Lembro até hoje, lá em Santos. Qual que você quer? Ah, tá. Terminado de imprimir. Fala para a galera, amor. Você colou, né? Dei uma riscada aqui, ó. Uma riscada, né, amor? É o quê? É o envergadinho do Pregnite. Ah, é? Da laminação? Parece mesmo, né? Ah, é. Faz criança mesmo? Se fosse fazer, você tem que fazer de novo? Não ia. Mas aí eu até conferi tudo, né? Eu até nem conferi. O amor, tem que caprichar das crianças. Uai. Não, eu fico meio da técnica. Helena. Vou terminar. A Natália fala de mim, mas ela é igual eu. Ela faz rapidão, nem explica nada, ó. Ela mete bala, só foi. Vou explicar agora. Tá fazendo explicando? Pega o papel. Arranca. Coloca aqui. Vai no seu olho, que é o mais confiável. Vê onde é o meio. Olhômetro. É o mais confiável. Coloca meio, olha. Dá um tapa. Um dedo, um dedo limbo. Se um dedo for mais grosso, o outro é melhor. Não, galera. Porque você fala assim, a primeira vez, todo mundo tá devagarzão. Depois que você já faz umas partes de agenda. Não, eu tô devagar. Parece que tem só que... Tá, passou, passou. Passei pra ficar bonitinho. Sim. E tem que ser com feltro, né? Feltro não, é... Que que é isso aqui? Não é feltro, pô. Paninho. É um... Tipo um... Aí você... Aí tem um negocinho... Pra coisar. Tem. Mas eu vou no outro, porque eu não gosto daquilo. Tem. Aquilo é madeirinha, chama. Nossa, a gente compra aquela madeirinha à toa. Só dinheiro jogado fora também. Caso de ripa de madeira. Põe no shopping, baratinho. Aqui você vai com a sua unhinha linda. Dá uma unha, entendeu? Dá-lhe um madeidado. Dá-lhe um madeidado. Unhinha. Dá-lhe um madeidado. E crau. Olha que lindo. Olha como... Olha como foi perfeito. Olha, olha. Que lindo, gente. Não foi? Foi. Viu? Lindo. Mais um. Precisa de mais? Ou você vai pausar? Não sei que eu faço a guarda. Faz a guarda, isso. A guarda, galera. Nas primeiras agendas que a gente fez que tá no YouTube, a gente fez com papel fotográfico. Eu estou fazendo hoje. Porque o nosso papel... Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Nossa Senhora. Não, só porque eu ia falar que a gente não fazia mais no fotográfico. Então tem que pedir. Você pediu? Não. Não. Mas qual papel aqui é usado? O cola acril. O certo, galera. Aqui, ó. Na guarda, é o cola acril. A Natália tá fazendo no papel fotográfico e o cola acril acabou ontem. A gente fez um pedido grande de adesivo. Não. Não foi pedido grande. Foi acabando e acabou, né? Foi aqueles lacres grandinhos assim pra colocar na sacola. E acabou. Aí, ó. Aí, ó. Esse é do B. Não, e as nuvens ficam de lado, né? Ah, isso. Você acha que a criança vai saber se a nuvem tá... Eu faço branco. Eu só fiz pra fazer bonitinho pra ele. Eu faço branco, não é? É, geralmente é branco. Apesar que no último momento vocês terem feito tudo impressa com suas guardas. É verdade. Mas tudo daquele lá tem o papel lá, né? Olha lá a guarda da Manu. Bem mais bonita. Verdade. A Natália, ela tem... Ela tem os seus preferidos. Se fosse B então, ia ser o B. Porque se eu protejo mais esse, você protege mais a Manu. É, amor? Olha lá. A Manu, ela caprichou do B não, né? O B ela fez uma nuvem de lado, ó. O Bernal nem entende. Você que pensa. Acho que ele vai falar, mamãe, eu não quero a nuvem tá de lado. Vai falar, mamãe, porque... Que que é isso ele vai falar? Ah, vou falar pra ele que é balão. É balão de pensamento. Jesus tá pensando em os pecados do Bernardo. Que você vai perdoar. Pronto! Pronto! Nossa! Nossa, a mãe foge de tudo, né? Gente, isso aí galera, quando nasce, parece que sobe um upgrade na cabeça da mãe, que as mães tudo meio igual. Ela não perde a razão, mãe. Elas sempre tão certas de tudo. Tá. Nossa! Não arrega o pé, velho. Tá. Pronto! Lindinho, ó. Lindinho. Ficou top? Olha os pensamentos. Jesus tá indo os pensamentos. Tá bom. Pra ver se vai perdoar o Bernardo. Entendeu? Entendi. Beleza, terminou de imprimir lá agora. É... Voltamos pessoal. Agora a Nathara já fez as capinhas. Agora ela vai furar. Ah, você vai colocar elástico? Eu vou. E qual que você vai pôr? Ursinho? Ah, não. Eu não ia pôr isso. Mas pode pôr o ursinho. Ou o coração? Coração. O que tiver mais aí. O ursinho tem mais. Põe o ursinho. Põe o ursinho. Os dois crianças. Você gosta de ursinho, né? Só que você comprou no Mercado Livre. Já tira o negocinho, Marpella. Olha, eu não vou tirar. Minha unha quebra. Nossa, esse negócio fosco me irrita demais. Pois é, mas não tira. Minha unha quebra na hora. Minha unha tá fraca. Fazer barbinha, né? Não. Só fica um negocinho ali. Aí eu vou furar. Tá. E como você fura? Aqui. Tem um negocinho de furar. Tem. Tem um negocinho de marcar, mas... Mas eu furo nos olhos. Tudo pra senhor. Bora. Olha, galera. Vou falar a real. É um trampo artesanal. Né, amor? Sim. A gente não é fábrica. A gente não é indústria. A gente não é indústria. Então quem... Olha lá. Esse aqui ficou um pouquinho mais pra lá. Esse aqui ficou um pouquinho... Não. O coisa é no mesmo. Assim. Não, amor. Eu tô falando aqui, ó. Tá mais perto aqui da linha. Ele dá um pouquinho mais aqui, cara. Tolerável. Ai. Tem uma... Tem tipo uma sangria, né, mano? Se o cartão tem uma sangria de quatro milímetros... Quem é nós? Cara. Tem que fazer bem apertadinho, porque tem pouca fura. É. Tem que fazer o máximo que você puder. Pra não ficar frouxo. É. Senão fica ruim. O Airoja vai ser grande, porque eu não tenho. Esse urso não tá de ponta cabeça, não? Não. Não? Ah. O meu vídeo que tá de ponta cabeça. Aqui é a força do ódio. É. Será que é bom comprar aquele delicade que o pessoal fala que é bem melhor? Que é duzentão? Esse aqui é bem melhor. Quarenta reais. Esse é muito melhor. Você exerce, você tá forçando ódio. É. Fala que o trem é maciozinho, né? Esse também é macio. Macio, amor. Você tá fazendo careta pra apertar o trem. Ué, você fez? Não. Então é macio, pronto. Eu que fiz mesmo. Ai, que bonitinho. Hum. Aí, ó. Que gracinha, né? Vamos de novo, galera? Vamos lá. Tenta explicar, amor. Enfia pra dentro. Certo. Aí segura. Vira. É. Ó. Tô segurando os dois lá, tá vendo? Tô vendo. Vou colocar o azulzinho aqui, o Bregnite. E aqui. Tá. Virou. Hum. Que é o ursinho. Hum. Enfia, né? Embaixo, depois em cima. Na verdade, tem que ver desse jeito assim. Beleza. Aí vem por fora e entra. Ih, certo. Hein, filha? Amor, você fez curso aonde? No YouTube. No YouTube. Ué? No YouTube e um monte de capa que você perdeu fazendo, né? A gente já perdeu. Onde que eu fiz curso? Você falou assim pra mim, ó. Nós vamos começar a fazer agenda. Não. É. Eu não sabia nem fazer. Certo. Do nada. Fiz 200 agendas. Foi, mano. Foi mesmo. Foi. Foi aí fazendo as 200 agendas que ela foi aprendendo. Foi. Tanto que ela tá no automático já. Nem ela sabe o direito que ela tá fazendo. Ela só tá fazendo. Ela só tá fazendo. Capaz cortar o outro ali. Quase cortou. Ah, que lindinho, ó. Gracinha, né? Não, eu não gosto de fazer, mas eu gosto de ver pronto. Mas vamos falar também. Como era coisado, a gente devia colocar umas folhinhas para a molecada pintar, né? É, umas folhinhas para a molecada pintar. Sabe o que eu falei? Ela vai colocar a masculinha em branco. Não era? Era isso. Dá uma mexida. Ah, mas você fez ajustão aqui, né? Não tem problema. Não, né? Não. Tá muito fininho. Dá uma engordada nele aí. Não é, galera. Qual que é a minha frase? Odeio e miséria. Odeio e miséria. Odeio e miséria. Ah, não. Ah, vai ficar mais bonito também. Ou tudo, né? Vai. Aí, ó. Já dá para cobrar 70 agora. Não é? Ah, tinha que colocar, né? Ah, esse aqui tá... Eu cortei um pouquinho. Tinha que cortar. Se a gente achasse um... 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 Um arquivo. Ficava massa, hein? Achasse o quê? Ah, um arquivo. É. Desenho. Sim. Para a molecada pintar. Mas eu vou cortar porque eu tinha... Eu tinha entorcado ele. Sim, sim. Sim. Saiu um pouquinho torto, né? É, tinha sido um pouquinho torto e eu tava me incomodando. Eu fui arrumar. Bate mais, amor. Parece... É, tem um ali embaixo que ele não tá chegando. Preguiça. Isso. Olha aí, galera. Foi mal que eu tava olhando ela lá. Beleza. Vai dar uma refilada ali. Pode estar na hora de dar uma lubrificada essa guilhotina. Dá uma alinhada, né? Fazer um vídeo. Ensinando de novo como é que faz. Pronto. Beleza. Agora deu uma engordada, ó. É. Já melhora um pouco, né? Ah, não, cara. Tava muito feio. Fica até feio. Não precisa pôr o breguedé, né? Que breguedé? Um breguedé assim... Tassel. Não. 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 Quer pôr pra ficar bonito no vídeo? Não, não. Ah, mas minhas crianças gostam, né? Não. Ó. Deixa eu pegar esse azul aqui. Esse azul não tá mais... Não. Não. Aí você lembra, né? Miséria. Tipo, esses laranjados aqui, ó. É, que ninguém pega, né? Ninguém quer esses laranjados. Ó, ninguém quer. Ó, eu que não coloquei, né? Eu que eu não gosto, eu não coloco. É, não sei por que comprou esse laranja aí. Tem misturado. É. Nossa, amor. Tá na hora de dar uma lavada esse trem aqui de novo, hein? Isso aqui, galera, eu lavo com detergente e sabão na bucha aqui, ó. Se frega. Deixa eu pegar o aerô. Aí, galera. Acabou o aerô branco, vai no... Nesse cobra aqui mesmo. Não dá nada, não. Né, amor? Eu vou comprar o branco. Fazer comprinha, comprar mais isso aqui também. Vou atrás dela, galera, que a Nathalia é assim. Ela vai fazendo... E aí ela só vai. Bom, você põe aqui... Nossa, tá sujo esse trem aqui, hein? Não, não é... É, não é... Ah, aqui... Aqui é esse amarelo que... Que bem. Não sai do tempero, não. Como que não é hora? Tá bom, ó. Bom... Já tá na medida certinho? Já. Tem certeza? Já. Então bora. Ei, só por... Espera aí, galera. Vou ter o telefone. Vai lá. Aí, pessoal. Aí, cada um vai ver, né? Sua medida, né? Aqui. Sim. Imagina que a Nathalia use aqui dois não. E aqui faltando um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete não aqui. É essa medida que a gente usa, né? Agora, como é que eu vou olhar aqui? Porque eu não tinha visto esse negócio. Calma. Ah, eu coloquei aqui errado. Isso. Arrumou agora? Amei. Tava do lado errado, né? Tava. As folhas brancas vão começar com elas? Não, não. Por quê? Calma. Deixa eu pensar. Não, amor. Depois você arruma qualquer coisa. Você colocou as primeiras folhas brancas. Sem nada. Ah, é o fim aí, amor. Nunca fumo. Meu Deus. Nunca fumo. Nunca fumo. Isso aqui deu coisa errada. O Leonardo não precisa. A gente vai me escrever. O lado errado, né? Hum? Você tá fazendo o lado errado. Ai, amor. Você tá me confundindo, amor. Vocês lembram que não pode falar comigo? Você lembra? Ué, mas você já colocou essa. Ai, não pode falar comigo na hora que eu tô fazendo, amor. Não consigo. Tentando de trás pra frente, irmão. Então tá certo. Ai, amor. Ai, não fala comigo. Ai, Jesus de Nazareno veio. Amor, tava certo aí. Não fala comigo. Porque quando fala comigo eu me confundo. Você vai começar a cagar em tudo agora. Não fala comigo. Não fala comigo. Você não vai falar, né? Toma aí. Eu tô mudo Tá um vídeo mudo agora Tem que ter uma folha com um lado só Isso aqui é a senhora Pronto, agora pode falar Pode voltar a falar Então aquela folha que você tem de um lado Você imprimiu duas vezes, não foi? Não Porque ela só tinha peças de um lado Olha lá ela de novo Eu vi Ó, Jesus assim Não, é o Novo Testamento Ah, tá Agora aqui eu fiz uma marcação, tá vendo? Essa marcação é pra furar o miolo Aí eu tenho outra marcação aqui Que é a capa, que é um pouquinho maior Certo Aí isso aí eu fui testando, né? Certo Ela já fez o gabarito dela ali, entendeu, pessoal? Nossa, ficou do lado errado, né? Não falei, não Então olha aí Nossa, do lado tem um veneno de inseto ali escondido Eu tava procurando esse veneno mesmo A cabeça dela na frente Ué, como é que eu vou enxergar? Esse negócio tá num lugar muito horrível Tá nela Mas é... É provisória É provisória, gente Vai mudar as coisas É provisória pra sempre Pra sempre não, irmão Tá amarrado Aí, ó Aí, galera Ficou top, hein? Tá Tá, né? Tá, né? Vou pegar assim, ó Vai ficar legal Ó Fala nada não, galera Fica muito silêncio Bora Não, calma Que eu já não lembro Fico nervosa Por que que eu fico nervosa? Por que você é nervosa? Eu sou Não Eu Eu que sou Opa 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 Não deu nada, né? Tava na regulagem da capa E não do miolo Fico muito nervosa Fico muito nervosa Mas você já Vai acabar rápido Como que é? Rec tech Rec tech Não, vamos falar Se a coordenadora É o bichão também, hein? Bichão Ela é top Não, sabe o que é o pior? Eu tô fazendo assim Tipo assim, em silêncio, né? Isso aqui, sei A minha amíbia que é a melhor, né? Pode ver Chegou a gente, hein? Chegou Já volto, pessoal Ah, galera Voltamos aqui Acho que você só pôs errado Eu só pôs errado Sim Ah, eu não posso conversar, né? Não Não dá bom A Natália tem É, o homem chegou TDAH E é forte Você percebeu? E é forte o negócio Você percebeu que eu só fui olhar o olho É, a coisa é a pena Eu não posso conversar, não Vamos com o papelzinho aqui dentro Pega ali a tesoura Vamos aí Acho que vai o caminho Tá no meio dos pininhos? Tá Nossa, a tinta amarela da T20 aqui, ó O dia que a T20 sangrou Tá no meio dos pininhos? Mas o que papel é esse aqui? Tá aqui no fundo Não, joga fora Tem outro aqui, ó A coisa que caiu aí, ficou É, não Nossa, esse negócio enroscou no fio Nunca mais vai sair Tá Eita, o que você tá fazendo aqui, irmão? Ah, que o cara precisou pra Coisar ali a bobina Tá apanhado Aí, ó Nossa, ficou top, hein? Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor E grande será a paz de suas crianças Muito legal Bom, galera Tá visto aí Espero que você tenha gostado do vídeo Não se esqueça Suas palavras finais, amor Não gosto de conversar Com a pessoa que estiver fazendo É O curso é conselho Não converse com ninguém Não converso E nem grave vídeo Não E é isso aí, pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Ficou top demais Abre aqui, amor Pra gente ver Como ficou dentro Eu queria ter colocado uma página escrito Seu nome, blá 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 Mas ainda assim Muito bonitinho, né? O profeta Elias Que começou Novo Testamento Eu vou ler Você vai, amor Vai ler pro B, né? Tá certo E é isso aí, pessoal Top demais Vídeo longo aí Pra quem gosta de vídeo longo Bem detalhado Bem explicado do nosso jeito E é isso, galera Espero que tenham gostado do vídeo Agora vocês para o próximo vídeo do canal Vamos com tudo Vamos pra cima Valeu